D. Teodoro e eu temos a alegria de estar inseridos numa comunidade de bispos. Os três bispos vivemos juntos, compartilhamos a vida, compartilhamos a oração. E D. Vicente é um testemunho fabuloso de alegria, bom gosto, capacidade para enfrentar as dificuldades. É claro que muitas vezes as lutas com relação à saúde são maiores para ele do que para nós. No entanto, ele enfrenta tudo com uma boa disposição e está sempre pronto ao serviço pastoral e faz muito bem conviver com ele. Coloca em relevo um outro aspecto. D. Vicente é um homem que reza e muito, estuda, tudo o que ele faz é muito bem preparado, com muita seriedade. E uma pessoa atualizada, em todos os sentidos, tanto do ponto de vista tecnológico, A todo momento nós vemos D. Vicente utilizando esses instrumentos dados pela internet. Quanto em relação à igreja, os documentos da igreja, a palavra do Papa, muitas vezes ele que nos diz primeiro aquilo que o Papa manifestou num discurso ou outro. Para nós é um presente de Deus. E eu gosto de dizer que D. Vicente é o grande tesouro, é o grande anjo da guarda da nossa igreja de Belém. Assim eu o considero e manifesto a D. Vicente esse meu desejo de muitas felicidades. Que o seu sacerdócio se multiplique cada dia mais para o bem da igreja e o crescimento do reino de Deus. D. Teodoro, como é a experiência de conviver com uma pessoa como D. Vicente e a importância do exemplo dele de vida para a igreja? Pessoalmente eu me sinto privilegiado em conviver com o D. Vicente e pela pessoa humilde que é, E pela experiência de vida que ele tem, pela sabedoria e eu o considero realmente um santo. É um homem simples, um homem de Deus, do povo, muito querido. E para mim tem sido uma graça essa convivência com ele, porque tenho aprendido muito com ele. Peço que Deus lhe conceda uma vida longa e feliz. E acho que a presença dele também na nossa igreja e a cruzada de Belém é realmente uma benção. Ele trabalhou muitos anos aqui, doou a sua vida totalmente ao serviço desta igreja arquidocidana de Belém. Não apenas aqui, porque ele também exerceu outras responsabilidades, inclusive enquanto sacerdote ao serviço da congregação dele. E fez viagens missionárias, prestou relevantes serviços. E mais tarde, quando foi nomeado esse bispo daqui da arquidocidana de Belém, e também realizou sempre com muito esmero, com muito amor, com muita dedicação, esse trabalho que nós conhecemos e muitas outras coisas bonitas que ele fez, que a gente desconhece, mas Deus sabe todo o bem que ele realizou aqui na arquidocidana de Belém. E eu diria até, aqui a nível da igreja, da Amazônia e do Brasil. E isso é uma graça muito grande para quem conhece Dom Vicente. E eu acho que ele dispensa apresentações. Vocês, eu percebo o carinho e a veneração que o povo daqui tem por ele. Isso é motivo de alegria, de ação de graças. Por isso eu peço que Deus o abençoe. Dom Vicente, os meus sinceros, parabéns, muitas felicidades. E muito obrigado porque o Senhor existe, está aqui entre nós e nos ensina tantas coisas bonitas. Deus abençoe o Senhor. Parabéns, felicidades.